Olha só, internos da Fundação Casa de Arassatuba fizeram uma rebelião ontem à noite, funcionários ficaram feridos e um forte esquema policial precisou ser mobilizado. Repórter Jessica Tábuas está em frente à unidade e ao vivo tem as informações pra gente. Tábuas, bom dia pra você. Como é que está a situação agora? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todos. É isso mesmo, nós estamos aqui em frente à Fundação Casa de Arassatuba desde manhã acompanhando toda essa movimentação que por sinal agora está bem tranquila, viu Casa Grande? Nós vimos logo pela manhã funcionários entrando e saindo, vindo pra trabalhar e também saindo daqui, mas eles não quiseram falar com a gente pra explicar de fato o que aconteceu e também como eles estão reagindo a tudo isso. Até o momento nós não vimos também nenhuma equipe da polícia militar por aqui. Mas se hoje está toda essa tranquilidade que a gente pode perceber, ontem a situação era bem diferente, viu Casa Grande? A Michele Bacelar fez uma reportagem pra gente mostrando de perto toda essa movimentação e é o que a gente acompanha agora. Aproximadamente 50 policiais da tropa de choque da polícia militar entraram na unidade 1 da Fundação Casa de Arassatuba ontem à noite. O local também foi cercado pela PM. Pelo menos 5 funcionários da fundação ficaram feridos durante a rebelião e foram levados para a Santa Casa. Eles não tiveram ferimentos graves. Feriram com os objetos que se encontravam à mão, cadeiras e outros objetos da área de cozinha também. Destruíram um pouco a área interna, mas não chegou a danificar muito a unidade. O motim começou por volta das 8h30 da noite. Segundo a polícia militar, o motivo teria sido indisciplina por causa da troca de diretoria da unidade. Mas uma sindicância deve ser aberta pela administração da Fundação Casa para apurar o que provocou a rebelião. Os rebelados, que é os meninos aí, é por volta de 83, a capacidade da FEBEN está com 83 e nenhum menor, pelo que eu notei no primeiro momento de vista, está ferido referente a esse entreveiro que houve com os funcionários da FEBEN. Ainda segundo a polícia, os internos não tentaram fugir. Os policiais militares deixaram a unidade quase três horas depois. Cães farejadores também participaram da ação. Nós tentamos conversar com a diretora da unidade, mas ela não saiu para atender nossa equipe. Nenhum funcionário que conseguiu sair do local durante o motim quis gravar entrevista. Familiares dos internos ficaram o tempo todo do lado de fora aguardando notícias, mas nenhum funcionário saiu da unidade para dar detalhes do ocorrido. Os parentes não quiseram gravar entrevista porque têm medo de retaliação. A Fundação Casa Casa Grande, por meio de uma nota enviada hoje de manhã, informou que toda essa situação aconteceu por volta das 8h40 da noite de ontem e uma hora e meia depois foi controlada pelos próprios funcionários aqui do centro. Hoje a Fundação Casa tem capacidade para atender 105 jovens e eles atendem todo esse número. Só que não foram todos os adolescentes que participaram dessa rebelião, desse motim que aconteceu ontem. Não houve fuga e também nenhum servidor foi feito refém. Só que seis funcionários ficaram levemente feridos, foram socorridos e já receberam alta. E a princípio Casa Grande, hoje pela manhã, a Corregedoria esteve aqui na Fundação e instaurou uma sindicância para apurar essa indisciplina dos adolescentes. Agora pela manhã, nós falamos, também aproveitamos a oportunidade para conversar com o juiz da Vara Infância da Juventude e ele disse que a rebelião começou depois de uma briga entre dois grupos de adolescentes de internos aqui da Fundação. Mas que isso pode ter sido uma simulação, uma encenação desses internos para então começar toda essa confusão. A Vara da Infância e Juventude informou também que vai aguardar o posicionamento da Fundação Casa com a lista dos nomes dos internos que estão envolvidos em toda essa ação e depois cada um deles será então reavaliado. Dependendo da gravidade Casa Grande e da situação de cada um, eles podem até ser transferidos para outra cidade. Então, por enquanto, são essas informações, mas nós continuamos acompanhando todo esse caso. Eu volto com você. Tá certo, Tabas. E a Tabas está lá desde o comecinho da manhã, como ela falou no início da participação, muitas mães que moram em outras cidades e têm jovens aqui na unidade de Arasatuba chegaram à cidade hoje pela manhã atrás de informações. Vamos dar uma olhadinha nos depoimentos delas. Logo pela manhã, a movimentação na Fundação Casa era de rotina. Funcionários entrando e saindo, entregas sendo feitas, um dia aparentemente normal. Só que do lado de fora, a preocupação de familiares dos internos chamava a atenção. Mães da região pegaram estrada logo cedo para conseguirem informações dos filhos depois da rebelião que aconteceu na noite de ontem em Arasatuba. Passa mil e umas coisas na sua cabeça, principalmente a gente sendo de outra cidade. Aí você pensa assim, não que o seu filho ficou certinho, porque senão não estava aí dentro. Mas não deixa de ser um ser humano. A gente quer saber, tem que saber, né? Para saber o que está acontecendo aí dentro. Não sabe nem se eles estão aí, falaram que eles tinham fugido. Cada um fala uma coisa para a gente, que precisa de sair alguma técnica, alguma coisa para falar para a gente, para a gente ficar mais tranquila, na verdade. Porque a gente é mãe. As mães ficam muito preocupadas. E, Jéssica, você conversou com várias delas. Como é que está a angústia? Quando você chega e faz a abordagem para pedir uma entrevista, como que elas reagem, como que elas receberam essa notícia? Olha, Casa Grande, no momento que eu vi as mães aqui em frente, eu fui perguntar se elas podiam dar esse depoimento para a gente. A primeira coisa que elas perguntaram para nós era vocês têm alguma informação? Vocês sabem o que está acontecendo? O que de fato aconteceu? Então é isso. Eles viram toda a imprensa e, de fato, já perguntaram para saber se a gente tinha alguma informação, porque elas não sabiam de nada. Como a gente viu na reportagem, muitas mães viajaram de Penápolis e outras cidades aqui da nossa região para saber alguma informação do filho, se o filho estava ferido, se não estava. E, olha, desde amanhã elas estavam aqui unidas nessa angústia toda, como você bem colocou. E é isso, elas não conseguiram a informação devida e toparam dar esse depoimento para a gente, essa entrevista, mas é uma situação muito angustiante, né, Casa Grande? É uma mãe, a gente tem que se colocar também no lugar dessa mãe, né? Que nem a gente viu no depoimento, uma mãe disse que eles estão aqui, eles não são santos, alguma coisa eles fizeram para estar aqui, mas eles são, a princípio de tudo, seres humanos, né? Então fica realmente essa preocupação. Foi uma situação bem complicada. É, eles já estão lá para a medida sócio-educativa, para justamente tentar mudar esse perfil, esse ato que não tiveram dentro da lei e as mães acabam sofrendo muito, né? Tem muitas mães, claro, que não gostaria, nenhuma mãe gostaria que o filho tivesse internado aqui na Fundação Casa, mas que infelizmente acaba tendo esse contato e por isso, quando tem alguma informação sobre rebelião, sobre motim, fica bastante preocupado. Jéssica Tabas, obrigado pela participação. Jéssica continua acompanhando esse caso ao longo de toda essa quarta-feira e traz mais novidades para a gente a qualquer momento ou então uma reportagem completa na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado pela participação, bom dia para você e para a sua equipe também aí no Ao Vivo.